Muitas pessoas me perguntam se é possível não ter uma moto dessa ganhando pouco. Hoje eu vou contar para vocês nesse vídeo se é possível sim ou não conseguir manter uma moto dessa ganhando pouco. Então vamos lá, primeiro passo. Essa é uma moto 300 cilindrada, é uma moto, vamos dizer assim, já esportiva, né, para quem gosta de pegar pista, viajar. Na minha opinião hoje, falando, eu ando muito pouco com ela, então assim, ela me dá muito pouco gasto, muito pouco mesmo. Eu ando para, às vezes, para passear, dar uma volta, mas não está me dando tanto gasto, porque pela questão de eu andar pouco com ela. Mas se você for trabalhar, por exemplo, trabalhar de uma cidade para outra, a forma como você vai dirigir também, ela vai beber, vai dar alguns gastos sim. Então assim, é uma moto, como qualquer outra moto de cilindrada maior, que depende muito como você vai usar. Quando eu comprei ela, eu comprei com os donos, eles só andavam no final de semana, era o pai e o filho. Então, é claro, se você andar só no final de semana, ela não vai dar tanto gasto para você, mas no dia a dia. Na cidade, ela faz 25, 22 a 25 quilômetros por litro, né, então assim, depende muito. Se você pegar uma visa aí, ou uma 150, que faz geralmente 40, né, então você vai ver que em vista, ela bebe ainda, né. Mas é uma moto gostosa, assim, né, eu só não gosto de dirigir muito na cidade, porque, por exemplo, ela tem carenagem, tal, ela é igual uma bicicleta, uma Speed, né. Chegou uma hora que cansa os braços. Outra coisa que eu quero falar para vocês também, é, por exemplo, a carenagem dela, né. Só a carenagem dela é em torno de uns 15 mil, por aí, sei lá. A carenagem é bem cara, se tem um acidente, por exemplo, da pequena carenagem, nem compensa a maior valor da moto, né. Então, é que se vocês vir para o outro da moto, é tudo nela é caro, gente. Tudo que é da Kawasaki, é, tem que ter, assim, condições, tem, tipo, uma poupança, né, quando você vai ter um cachorrinho, tem que ter uma poupança para o cachorrinho, né. Essas motos também estão preparadas para qualquer evento aí que aconteça. Só esse farolzinho aqui é 700 reais. Então, é, tem sim a questão de valor, né. É outra coisa que eu andei observando também nos vídeos que eu ando assistindo sobre motos, né, dizem que é um problema crônico da Ninja. Essa ainda não, graças a Deus, ainda deu nada disso, mas falam que dá um probleminha no motor, né. Então, assim, é, teve motos que, tipo, andou 4 mil km e já começou a dar problema no motor e, tipo, a pessoa vai para a concessionária, né. Então, a gente não sabe como que funciona, mas fazer o que, né. Toda moto tem um problema para ser detectado e acontecer. Mas, no geral, é isso que eu quis dizer para vocês, né. Se vocês andarem muito, a moto vai gastar. É, o filtro dela, né, o KM, que na troca de óleo, que custa em torno de 150 reais, né. E a quantidade de óleo que vai no motor dela é 2,2 mil, né, 2 litros de 200. Então, assim, eles falam que é para 4 mil km ou 2 mil km. 5 mil. 5 mil? É, mas não sei se é bom acreditar nesses 5 mil, não, né, a gente não sabe, né. Eu mesmo ando muito pouco com a moto, mas a gente fez uma troca já, acho que foi sábado passado, a gente já fez a troca novamente. E eu tinha feito uma troca esse ano, acho que a gente andou em torno de 2 mil km, 3 mil km com ela. Acho que falta 2 mil para dar 5 mil, né, a gente já fez a troca. E o óleo, né. E a gente fica até com medo, né, moto às vezes com um pouco parada e tal, e o óleo envelhece também. Então, a gente precisa de todos esses cuidados aí para manter o motor por um longo tempo. Mas, é isso aí, tá bom, gente? Aconselho para quem quer já iniciar uma moto grande dessa, né, grande, né, não é tão grande, mas é uma moto. É, tenha uma poupança aí, um dinheirinho, trabalhe, guarde com uma gravinha, porque acontece eventualidade sim, né. É uma rabeta que dá problema, é um óleo, é isso aqui, tá bom? Então é isso, pessoal, se inscrevam no canal, agradeço por vocês estarem se inscrevendo e dê o seu like. E fiquem com Deus. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho